Toca! Mais importante a dois Chora, sanfona Sentido em meu peito gemendo Vai machucando Meu peito de amor vai morrendo Quanto mais choras Me entrego todinha ao amor E o teu gemido Desfaça em minha alma esta dor Chora, sanfona Sentido em meu peito gemendo Vai machucando Meu peito de amor vai morrendo Quanto mais choras Me entrego todinha ao amor E o teu gemido Desfaça em minha alma esta dor Chora, sanfona Do Domingos Do Luiz Gonzaga A sanfona que tem que prezer E todos os sanfoneiros do Brasil Ei, ei, ei Ei, ei, ei Vem, amor Vem, cantar Vem, cantar Pois meus óbvios ficam querendo chorar Deixa a mágoa Pra depois O amor é mais importante a dois Chora, sanfona Sentido em meu peito gemendo Vai machucando Meu peito de amor vai morrendo Quanto mais choras E o teu gemido Desfaça em minha alma esta dor Chora, sanfona Sentido em meu peito gemendo Vai machucando Meu peito de amor vai morrendo Quanto mais choras Entrego todinho ao amor E o teu gemido Desfaça em minha alma esta dor Chora Chora, sanfona Ei, ei, ei Ei, ei, ei Jora, sanfona Jora, sanfona Jora, sanfona Ei, ei, ei Ei, ei, ei Jora, sanfona Jora